Hoje rola, não vai chorar, pra amizade todo e não há No sigilo perigoso a gente vai se pegar No sigilo perigoso a gente vai se pegar Shhh, calada Letra do carro, atrás do bailão Duas blogueirinhas famosinhas do rundão Atra do bar, eles vêm pelas letras do carro de cotão Para Para Não, 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 mas isso pode fazer mesmo Boa galera, não demoro Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha só pra ver ela jogar Respeitável, um pouco, um solto a manco Essa noite vai acontecer aqui, a gente vai armar um circo Um drama com perigo, e nessa corda bomba quem vai caminhar sou eu E venha ver, muitas vezes que eu vou competir E venha ver Pede whisky, pede lanche, porque nós é contra o estado Essa é a tropa mais falada É a tropa do cartão clonado Cartão Tropa do clone Cartão clonado Cartão Cartão clonado No Não tem nem uma Não tem nem uma Não tem nem uma Não tem um 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 No mundo na minha bala Loz De fleque peitada Loz A cara de estrada Que ela gosta Gote na égua Puro de boche Passei de nave E brigou um pot Lembrar do tempo que nós dois matava a galera Só tacada na boneca da nada vai dar uma sensação de Só te amaram, solta aquele pique Que meu sentimento sabe como é Oi, oi, oi Vai te dar uma massa Vai pegar nunca, só dormir que Vou plantar pra machucar O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado, hoje o papai tá chique Vou pagar com bom, pra te levar pra suíte Vou bancar teu verde, pra te levar pra suíte Uma viagem de avião, uma princesa com a pressão Zabato, vato do malvadão, oh 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 Ela joga beijo, faz carão, de pato, de pato Que terão, vai cantar no meu coração Homem é paciência, vocês, vocês querem amar Homem é paciência, vocês, vocês querem amar É por isso que sabe, é por isso que sabe, é por isso que sabe Vai, vai, pega assim Pega na minha balança Toma essa cera na boca Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Ai, ai, malvadão O que que é toda putaria Brota na minha casa, eu vou te dar um chave em dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chave em dado Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro vá pro Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro vá pro Toma, rebolado, toma, toma, vá pro vá pro Depois vem a terça, então vou ligar pra Valesca Que não é a popozuda, mas a raba é gigantesca Então a pita Ô lá em casa, vai rir A pita Calma, respira Vem a chama, filha Calma, respira Vem a chama, filha Bota a mão no chão Hoje tem bailão, eu vou me envolver com a chua Bebe, 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 bebe Bebe, 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 bebe Lá da puta Bebe, 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 bebe Lá da puta Bebe, 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 bebe Lá da puta Sempre que eu vejo essa linda Joga me olhando só pra me provocar Não foda que ela geral cobiça mais pra E ela facilita com a maldade no olhar Olha, olha que da hora Rebolada dela Puxa a tropa, chefe Sou um fio aqui no morro pra correr perigo Disse que ela se amarra me bandido Só pra te apresentar minha blog Depois que tu vai, cê vai, vai, vai Te chamo no carro e cê vai, vai, vai Depois que tu vai, cê vai, vai, vai Te chamo no carro e cê vai, vai, vai Depois que tu vai, cê vai, vai, vai Te chamo no carro e cê vai, vai, vai Depois que tu vai, cê vai, vai, vai Te chamo no carro e cê vai, vai, vai Sei que tu tá querendo Nós deu na base, fudendo, me bota, só cá dentro, me bota, só cá dentro, me bota O fato, nego, é minha forma de estourar champanhe É de campo como uma bomba Por cima lá sempre bem arranha Aí, vai, joga de ladinho, vai, faz o coraçãozinho Quebra, quebra, quebra de ladinho, de ladinho, vai, pega assim Faz o coraçãozinho, joga de ladinho, faz o coraçãozinho Quem mandou se apaixonar pelo abdô de dentro O hipnô, ele bem, o hipnô, ele bem O hipnô, ele bem, o hipnô, ele bem Quem mandou se apaixonar pelo abdô de dentro Vai, 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 vai Pra fora muito bom Sinta, é que, senta, é que senta, é que senta no colo do Vuck, mal Chege, 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 piranha querendo me dar Chege, 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 piranha querendo me dar Chez, 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 chez virando me dá Chez, 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 chez O nosso viz é de aqui Essa meira cavalgada, na torta tatuada Puta rara, da mexicana Puta rara, da mexicana Então toma, 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 toma Então toma, toma, toma Esse é o clima Triagem Esse é o clima Chama É piru É piru nas meninas É piru É piru nas meninas É piru É piru nas meninas É piru É Com a resiliência, desculpa Vamos nessa, beijo Now watch me whip Now watch me nene Now watch me whip Watch me nene Now watch me whip Vou chacoalhar minha chota na tua piroca dura Vou chacoalhar minha chota na tua piroca dura Vai ter que descer, vou me segurar Se ti não me encara, se não vou me apasionar Não é só por você, a luz do ar Que as estrelas acompanham a se amar Vai ver quem desceu Eu sou do boldo, faz subir fumaça Vou serra na peça, vou aqui como foda Vou descer na peça, ao som da rajota Vou jogar patroa nos caras de terra 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 Vai ter que descer, vou me segurar Se ti não me encara, se não vou me apasionar Não é só por você, a luz do ar Que as estrelas acompanham a se amar Vai ter que descer Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto